Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim mostrar para vocês suculentas da minha coleção que são de fácil cultivo, que são plantas que são resistentes a pragas e também de fácil propagação. Eu espero que vocês gostem, fica até o final do vídeo para vocês verem tudo que eu tenho para mostrar hoje, tá bom? Bora ir para o nosso vídeo então. A primeira suculenta que eu quero mostrar para vocês, que é uma planta muito resistente, muito rústica, de fácil cultivo é a Echeveria mellow yellow. Gente, é uma planta que só de olhar nem para ela, a gente percebe como que ela é rústica, né? Ela tem as folhas bem gordas, tá? É uma planta que não desidrata fácil, é bem resistente à falta de água e também é resistente a pragas, tá? É uma suculenta bem rústica mesmo e ela se multiplica com facilidade no vaso, tá? Ela dá mudinha embaixo, então ela multiplica de forma natural e também a gente consegue através de decapitação muito fácil, muda, tá? Muito fácil mesmo. Ela enche o vaso aí rapidinho. Então, para você que gosta desse tipo de planta, né? Que não te dá trabalho e que, gente, embeleza todo o nosso jardim, porque é uma planta bem vistosa, né? É uma roseta grande, ó. Deixa eu colocar a minha mão para vocês verem, tá? É uma roseta bem grande. Então, é uma planta aí bem vistosa para compor arranjos. Você pode cultivar ela sozinha, pode cultivar ela no chão do jardim também, que ela vai super bem. Então, é uma planta bem rústica mesmo. Eu super indico aí para vocês comprarem essa suculenta, tá, gente? Essa minha aqui eu comprei no site Telhado Verde Suculentas, tá? E a maior parte das minhas suculentas são de lá. De lá e também da Fernanda Suculovers, se eu não me engano, tá? Caso vocês queiram, eu deixo aí para vocês... Eu vou deixar, tá, nos comentários aí ou na descrição aí do vídeo, o site da Telhado Verde e o link também para vocês entrarem em contato com a Fernanda para quem quiser comprar. Gente, são fornecedores de Minas Gerais, então quem mora mais longe, talvez, né, compense vocês olharem aí outro, né, outro fornecedor. Essa época agora, que é o friozinho, é uma época maravilhosa para a gente comprar suculentas, né? Porque a suculenta vai ficar mais fresquinha dentro da caixa, mais fresquinha, isso, né? A intensidade de calor é menor dentro da caixa, porque o clima é mais ameno, né, em várias regiões aí do Brasil, porque agora vai chegar o outono e inverno, né? Ainda não esfriou aqui na minha cidade, né? Tem dia que amanhece, assim, bem friozinho, mas o sol ainda está bem intenso, mas agora é uma época que dá para a gente comprar suculentas. É uma época gostosa de cultivar suculentas, porque as suculentas, elas adoecem menos, né? Tem menos incidência de fungo, de coxonilha, porque fica mais fresquinha, as coxonilhas gostam do calor, tá? Fungo, a mesma coisa, o calor, ele intensifica aí o fungo, né? Então, o clima mais ameno é favorável aí para o cultivo de suculentas sem pragas, tá? Vamos para a próxima, que eu quero mostrar, que também está nessa bancada, que é um pastifito, que é o Angel Finger. Gente, aqui no meu cultivo, essa planta é parideira, tá? Eu não aconselho a decapitar, por quê? Como vocês podem ver, é uma planta bem compacta. Então, para vocês decapitarem ela, para conseguir mudas, vocês vão ter uma perca aí considerável da planta, tá? Eu não gosto muito de fazer decapitação quando a planta é assim, tá? Bem compacta, ainda mais quando é uma suculenta tão generosa como essa. É uma planta que dá muita muda aqui, ó, gente, embaixo, tá? No caulezinho. Ah, eu comprei e a minha não dá. Gente, falta sorte, tá? Infelizmente, olha aqui a quantidade muda. Infelizmente, gente, às vezes, né, a gente compra a suculenta e a suculenta não dá muda, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Às vezes vocês verem aí, né, Ah, vídeo de fulano, fulano falou dessa planta, falou que é prolífica, que dá muita muda. A minha não dá muita muda. Gente, isso acontece. Infelizmente, tá? Faz parte da, né, alguma genética aí que a planta veio aí com defeito de fábrica mesmo, tá? É questão de genética da planta. Então, nem toda planta, né, que eu comprar daquela espécie vai ser prolífica, ok? Outra coisa, a suculenta, para dar muda, gente, qualquer que seja a espécie, tá? Ela tem que ser suculenta adulta. Suculenta, bebê, não dá filhotinho, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo para vocês que é a Ekeveris citifukumiyama, tá? É uma planta que para todo lado que a gente vê ela, ela é muito prolífica, tá? Eu já vi vários, vários, vários canais falando dessa planta. Todo mundo fala que é uma planta muito prolífica. E eu concordo plenamente que é uma planta muito prolífica. Mas, mas, sempre tem um mas, tá, gente? Sempre tem. Existem espécies que não dão bebê, tá? Eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês, ó. Tá até decapitada as minhas, porque eu refiz o meu vasinho. Vou mostrar para vocês, ó. Eu fiz decapitação, mas mesmo assim, essas mudas aqui, ó, são mudas adultas, tá? Citifukumiyama. Nunca deram bebê. Nunca deram. São plantas que tem mais de um ano que está comigo. Essa aqui é bebezinho dessa aqui, ó. Essa já é prolífica, ó. Tá vendo? Olha aqui a quantidade de bebezinho. Então, assim, eu posso ter N plantas aqui no meu jardim, tá? Dá a mesma. E, dentre elas, metade simplesmente não dá muda. Dá a mesma espécie. Então, pode acontecer? Pode, tá? É uma coisa que acontece, inclusive, com frequência. Por isso, uma coisa que eu falo para vocês, sempre que eu posso, eu gosto de comprar duas de cada, tá? É muito melhor vocês comprarem duas de cada mudinha que vocês forem comprar. Tirando a... Ah, só o tanto de folhinha seca, gente, dessa equevere aqui, ó. A equevere que tem pruína seca muito a folha de baixo. Então, sempre que vocês puderem, compra mais de uma. Compra duas mudinhas, tá? Ao invés de vocês comprarem mais variedade, deixa para comprar duas mudinhas, porque é mais garantido aí de você ter sucesso no cultivo de determinada planta, tá? É mais garantido. Então, vamos lá. Eu falei da equevere meloielo e falei do pastifito angel finger, né? E também, né? Eu falei da citifukumiyama e é um exemplo, né? Que eu quero deixar para vocês como uma planta prolífica. Muito prolífica. Essa aqui, gente, era uma roseta só. Então, assim, quando ela é parideira, ela é parideira, tá? Então, assim, se vocês derem sorte na hora de comprar a suculentinha de vocês, vocês vão ter muitas suculentas aí dessa espécie. Outra maravilhosa, que também é muito prolífica, eu refiz esse vaso ontem, é uma planta linda, gente. Olha aqui. Essa planta é uma híbrida do Gratopetalum mcdougalli, ó. Deixa eu colocar o mcdougalli pertinho para vocês verem, ó. Então, essa é uma híbrida dessa, tá? A mcdougalli é uma planta mais comum de se achar, a híbrida não é tanto, tá? Qual que é a diferença, gente? Ó, a híbrida, ela tem as folhas mais largas, né? Ela é uma planta mais vistosa, ao meu ver, do que a mcdougalli, tá? Prolífica, como a mcdougalli, mcdougalli, tem gente que fala mcdougalli. Ela é prolífica, tá? Mas não tanto quanto a mcdougalli, tá? Então, essa aqui é a híbrida dela. É uma planta linda, eu não sei qual cruzamento que gerou, tá? Essa suculenta. Mas é uma planta de fácil cultivo e também dá bebezinho, tá? Ela vai dando bracinhos. Então, é uma suculenta que dá bracinhos, como a mcdougalli. Quero mostrar outra pra vocês, que eu até gravei no último vídeo, que tava precisando de replante e olha como que ficou lindo essa bacia, gente. Com a minha chrissin raya, que é outra planta também, ó. Que é muito, muito prolífica. Ela também dá bracinhos, tá? É uma suculenta que dá muita mudinha de forma espontânea. E ela também brota com muita facilidade. A folhinha, tá? Então, é uma planta muito prolífica. Vale muito a pena você ter aí no seu jardim. Pode cultivar no tempo. É uma planta bem rústica. Pra ela ficar estressada assim, ó. Tem que ter sol, tá, gente? Eu vejo aí muito dessa planta, bem assim, clarinha. Ela é um... Algumas rosetas são verdes, outras azuis, né? Mas pra ela ficar com essa coloração rosada, maravilhosa, ó. Tem que ter estresse hídrico ou sol, tá? Ou não, tá, gente? Tem que ter muito sol. Muito sol mesmo. Eu coloquei aqui, ó, embaixo, tá? Propositalmente porque tá sem raiz, tá? Então, a planta que tá sem raiz, eu protejo um pouco do sol intenso. Porque aqui na minha região, sempre falo, todo vídeo, sempre falo com vocês. Aqui, né, o sol é muito, muito forte, tá? Muito intenso mesmo. Agora, né, nessa época agora é mais fraco. Mas mesmo assim, eu gosto de proteger, tá? Já é um hábito fazer isso. A próxima que eu quero mostrar pra vocês, e que também é linda, é uma planta muito comum, fácil de vocês encontrarem. Vocês podem encontrar aí em floricultura, tá? A floricultura acha muito. Às vezes, gente, ela não tá tão rosa assim, tá? Essa é a Echeveria Milky Way. Às vezes, ela não tá tão rosada porque a minha tá muito, muito rústica. Tá muito estressada, já tá, né, ambientada o meu cultivo. Então, suculenta que é cultivada no tempo, né, que é cultivada no sol, elas são suculentas mais resistentes, elas ficam com um aspecto mais bonito, gente. Olha como que essa planta é linda. Ela tem pruína, tá? É uma planta muito, muito prolífica. Propaga através desses bracinhos também. Então, ela dá bracinhos, dá mudinha de forma espontânea no caule. E também propaga muito facinho por folha. Então, é uma planta que você pode cultivar no chão do jardim, você pode cultivar no tempo sem medo, tá? Muito tranquila. Gente, tem pessoas, tá, que falam que essa planta despetala com facilidade, que ela funga. Ó, aqui no meu cultivo, por incrível que pareça, tá, porque o meu sol aqui é um sol pra cada planta, eu não tenho perca dessa planta, tá? Então, muito tranquila de cultivar pra mim aqui. Então, uma dica que eu dou pra vocês é não dar tanta água pra ela, tá? Pra ela ficar linda assim, ó, maravilhosa. É uma planta que tem as folhas bem gordinhas, ó. Então, ela não precisa ir de tanta água. Então, pra você cultivar ela aí mais rústica, ela se adapta melhor aí ao seu clima, tá? Olha que lindo, gente, que tá o meu obeso. Essa planta, ela ficou variegata, tá, lucindo o obeso. Olha pra vocês verem o caule dela, tá vendo? Ó, no caule ela tá em formato de leque ainda. Aqui, como encheu muito, não tá dando pra ver não, tá? Mas, ó, ela é em formato de crista, que eles falam, leque, né? Então, é uma planta variegata, não, perdão. É uma planta cristata, né? Uma planta que teve a modificação genética aqui no meu jardim, tá? Outra suculentinha, gente, que eu quero mostrar pra vocês, que essa é show de bola, gente. Coisa mais fofura que eu vou até pegar esse vaso. Gente, não é uma planta fácil de achar, tá? Eu vou contar pra vocês, o único lugar que eu vi essa planta foi no jardim da Nádia, tá? Do Celebrando Verde. É uma planta que ela comprou, é uma planta que veio pra ela de fora, tá? Do Brasil. Então, não é uma planta... Gente, peraí, deixa eu colocar aqui. Não é uma planta fácil de achar, gente. Mas se vocês conseguirem achar pra comprar... Deixa eu mostrar outro vasinho. Esse vasinho aqui eu fiz só com muda, cadê? Gente, eu perco tantas plantas aqui, meu Deus. Ah, tá aqui. Ó, esse aqui é a mudinha dela, tá? Que foi outro vasinho que eu fiz. Tá vendo? Essa aqui é conhecida como Equeveria Elegance Bola de Neve, tá? Então, é uma Elegance diferente. Não é igual a outra Elegance. Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu ver se eu acho a minha Elegance aqui. Deixa eu ver onde é que tá, gente. Porque eu mudei a suculenta de lugar e agora não tô achando nada. Aqui, ó. Olha a Elegance. Tá? Que a gente conhece como Elegance é essa. Essa, ela fica roseta maior. Deixa eu mostrar a roseta maior dela, ó. Olha que linda. Só que ela é bem diferente de formato, tá? Ela parece uma bola mesmo, vai formando bolinhas. E ela dá bracinho, gente. É uma planta muito prolífica aqui no meu cultivo, tá? Deu muito certo. E no jardim da Nádia também, tá? Eu vi o vídeo dela falando sobre a planta. Ela fez bastante mudinha dela. Tá vendo? Todas as folhinhas brotam, gente. Brota facinho, tá? Então, é uma suculenta muito, muito prolífica. Se vocês tiverem aí condições, tá? De adquirir uma mudinha dela, façam isso, porque compensa muito, 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 muito. Outra suculenta que eu vou indicar que aqui no meu cultivo é muito prolífica. Eu gosto sempre de indicar essa planta quando fala de planta em colônia, né? Que é a Gratoveria Purple Dreams. Gente, essa suculentinha aqui é show de bola. Tanto na coloração dela, vou mostrar outro vasinho que eu tenho aqui pra vocês. Tanto na cor, tá? Que é uma cor bem linda, bem maravilhosa. Quanto... É... Olha que linda, gente. A minha é muito fofura. É uma planta muito tranquila de cultivar, tá? Só na primavera que a gente tem que ter cuidado com ela. Porque ela costuma secar o caule. Então, o que a gente tem que fazer, gente? Só replantar, tá? Vocês cortam e replantam tudo. Como eu fiz no videozinho que eu postei pra vocês. Quem não viu, foi um vídeo ao vivo. Eu replantando a minha Echeveria Cursing High. Então, a gente tem que fazer replante em algumas suculentas pra não perder, tá? As folhinhas brotam, tá? Geralmente eu coloco folha da haste, mas folha da roseta também brota. E ela dá brotação em forma de bracinho também. Então, é uma suculenta que dá muita muda. Ela é muito generosa. Vocês têm que ter cuidado com ela no tempo. Só na época de chuva, tá, gente? Só resguardar um pouquinho se começar a chover demais, tá? Só isso. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Das opções que eu trouxe pra vocês hoje, tá? Fiquem todos bem. E até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser.